E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E não saiam do vídeo, meus amigos, porque hoje tem novidade! Como vocês podem ver, o Seu Juca já tá na lida aqui, meus amigos, cuidando das vaquinhas! Mas o Seu Juca vai ter que abandonar a lida mais cedo hoje, meus amigos, vai deixar a lida hoje com a Pian, porque o Seu Juca vai ter que pegar a Dodd-Han dele e vai ter que ir com o fazendeiro lá no remate pra tá comprando duas vaquinhas da raça Charolês! Se a gente encontrar uma vaquinha da raça Zebu, Brahma, a gente traz pra colocar em cria com esses dois touros aqui, meus amigos! Então, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo! Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like! Seu Juca, não vamos perder tempo, homem! Vamos deixar a lida com a Pian aqui, a Pian vai ficar na lida e o Seu Juca vai ter que ir correndo lá, senão a gente vai se atrasar pro leilão, rapaz! E lá foi o Seu Juca, meus amigos! Paulinho, abre a porteira pra nós aí, Paulinho! Que o Seu Juca tá atrasado, Tchê! O fazendeiro tá lá na frente das bares esperando ele na sombrinha, meus amigos! Vamos acompanhando o Seu Juca e não sai do vídeo, porque daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço! E lá foi o Seu Juca, pessoal! Seu Juca, vai ter que deixar a faísca aí, ó! Enquanto o fazendeiro desensilha a faísca, solta a faísca com o potrinho aqui, o senhor vai lá e pega a Dodi-Ram e passa aqui e já pega o fazendeiro pra ir lá no remate! Então vamos acompanhar, meus amigos! Vamos deixar a faísca aqui, o fazendeiro vai soltar ela! Olha só! E o Seu Juca desceu da faísca, meus amigos! Seu Juca já tá conversando com o fazendeiro aqui, ó! O fazendeiro vai desensilhar a faísca e vai soltar ela pra ficar junto com o potrinho ali! Enquanto isso, o Seu Juca vai ir correndo lá, pegar a Dodi-Ram, depois ele passa aqui, pega o fazendeiro e vai ir os dois lá no remate, meus amigos! Não saiu do vídeo! Esse vídeo é novo aqui na Fazendinha Chapéu do Gato, meus amigos! Espero que vocês gostem! E lá foi o Seu Juca! Seu Juca saiu correndo! Eu acho que o Seu Juca tá atrasado hoje! Vai chegar atrasado, Seu Juca! Vai perder de comprar as duas vaquinhas charolês, homem! Olha só isso! E o Seu Juca tá com os bolsos cheios de dinheiro! Olha só! O Seu Juca já tá chegando aqui na caminhonete! Seu Juca, já entra na caminhonete! Vamos abrir aqui pro Seu Juca entrar! Seu Juca abriu aqui! Já entrou ali! Vamos fechar essa porta, Paulinho! Fecha pro Seu Juca aí, que o Seu Juca tá atrasado! Vai lá, Seu Juca! E lá vem o Seu Juca, meus amigos! Correndo! Olha só! Já calma, Seu Juca! Olha! Agora vamos colocar o fazendeiro ali dentro, ó! Já entra o fazendeiro ali dentro! Vamos colocar ele ali dentro! Vamos fechar a porta! E vamos lá no remate ver o que que tem de vaca pra nós comprar lá, meus amigos! O fazendeiro e o Seu Juca tão grandão hoje, hein! Olha só! Vamos acompanhar então, meus amigos! A porta da Dodge Ram tá fechada! Então, Seu Juca, vamos para o remate, Seu Juca! Seu Juca já saiu correndo com a Dodge Ram, meus amigos! Acalma aí, Seu Juca! Paulinho, abre a porteira pra nós, Paulinho! E olha só! O Paulinho vai abrir a porteira, meus amigos! Muito bem, Paulinho! Pode ir, Seu Juca! Seu Juca já tá preparado! Seu Juca já saiu aqui cantando o pneu! Pode deixar a porteira aberta que a pia fecha pra nós depois! Seu Juca já tá chegando aqui! Seu Juca pegou a pista, meus amigos! Seu Juca vai ter que chegar aqui pra abastecer! Seu Juca tá chegando aqui no posto, meus amigos! E olha só! O Seu Juvencio vai abastecer aqui pra nós, meus amigos! Seu Juvencio é dono desse posto! Muito amigo do Seu Juca! Muito bem! A gente já colocou um diesel aqui, ó! E já vamos seguir, pessoal! Vamos seguir viagem! Senão o Seu Juca vai perder de comprar as duas vaquinhas da raça charolesa! Pode ir, Seu Juca! Anda logo, rapaz! Não perde tempo! Tchau, Seu Juvencio! Seu Juvencio ficou lá e lá veio a caminhoneta, meus amigos! A caminhonetinha pegou a estrada! E muito bem, pessoal! Muito bem, amiguinhos! O Seu Juca e o fazendeiro acabaram de chegar aqui! Encontraram os amigos deles aqui também! Tá o Seu Juvenal! O Seu Juvencio que tava no posto veio correndo pra comprar umas vacas também! Qual será a primeira vaca que vai vir aqui? Te prepara, Seu Juca! Se for a vaquinha charolesa, tu já levanta essa placa, homem! Lá vem a primeira vaca, meus amigos! E a primeira vaca é uma vaquinha holandesa! Essa vaquinha é muito boa! Vamos começar com o lance de mil reais! Quem dá mil reais? Seu Juvenal já ofereceu mil reais! Mil reais do Seu Juvenal! Seu Juvencio já colocou dois mil e quinhentos! Muito bem! Vai, Seu Juvencio! Vai, Seu Juvenal! O Seu Juca tá quieto! O Seu Juca não quer comprar essa vaca porque essa vaca a gente já tem lá na fazendinha, meus amigos! Essa vaca é uma vaca nova, leiteira e muito boa! Cinquenta litros de leite por dia! E olha só quem que vai tá arrecadando ela! Por três mil e quinhentos! Batido o martelo! Pro nosso amigo Juvenal! Seu Juvenal levantou a placa e tá vendida pro número um! Seu Juvenal arrecadou a vaquinha! Então vamos tocar essa vaca aqui e depois a gente vai colocar ela no transporte e vamos soltar lá na chácara do Seu Juvenal! Eira vaca! Eira vaquinha! E lá foi a primeira vaca, meus amigos! Mas que maravilha! Esse remate tá sendo muito bom! Te preparo o bolso, Seu Juca! E lá vem a próxima vaquinha, meus amigos! Qual será a próxima vaca? Vamos! Olha só a vaquinha, meus amigos! É a vaquinha da raça xerolês! Seu Juca já ofereceu mil e quinhentos! Começou com mil e quinhentos! Dois mil do Seu Juvenal! Seu Juvenal tá oferecendo dois mil pela vaca! Seu Juca já aumentou pra três mil! E o Seu Juvencio? Seu Juvencio ficou quieto! E olha só que linda essa vaca, meus amigos! Essa vaca a gente não tem ainda lá na fazendinha chapéu do gato! É a vaquinha xerolês! Quanto mais vaquinha xerolês tiver aqui, a gente vai comprar, meus amigos! E olha só! Quem será que vai comprar? Ela tá vendida, meus amigos! Tá vendida pro Seu Juca! Por três mil e quinhentos! Muito bem, Seu Juca! A gente vai tá levando lá pra fazendinha chapéu do gato a primeira vaca xerolês! Muito bem, Seu Juca! Enquanto a gente toca a vaquinha lá pro fundo, vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai pra quem? Seu Juca! Vamos tá mandando um abração pra nosso amiguinho Álvaro! Mais um abração pro nosso amigão Pabllo Miguel de Tutóia no Maranhão! Mais um abração pro nosso amiguinho Bernardo Gaiardo de Andrade! Mais um abração pro nosso amigão Ivanildo! E um abração pro nosso amiguinho Cauã Leandro e para seu irmãozinho João Guilherme! Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal! Então vamos seguir com o nosso remate aqui, amiguinhos! Olha só essa vaquinha xerolês! Essa vaquinha é muito linda! Seu Juca já levantou a placa, meteu três mil e quinhentos, meus amigos! Dona em uma, dona em duas! Quem será que vai levar? Seu Juca já tá levando a vaquinha, meus amigos! Essa vaquinha é muito bonita! Seu Juvenal colocou quatro mil, mas que barbaridade! Seu Juca não podemos perder essa vaca lá pra fazendinha, Seu Juca! E o Seu Juca já ofereceu cinco mil pela vaquinha! Mas que maravilha, Seu Juca! Seu Juca tá cheio do dinheiro, meus amigos! Seu Juca veio pra comprar duas vaquinhas xerolês! Se tivesse mais, ele comprava, meus amigos! Muito bem, pessoal! Foi batido o Marquelo! E quem que levou a vaquinha foi o nosso amigo, Seu Juca! Com cinco mil reais! Pra sessenta dias, Seu Juca! Muito bem, Seu Juca! Seu Juca tá de parabéns, pessoal! E se vocês estão gostando desse vídeo, não esquece de tá deixando aquele super like! Então tá, meus amiguinhos! O vídeo de hoje foi esse! Um remate das vaquinhas! Seu Juca veio aqui e arrematou duas vaquinhas, meus amigos! E no próximo vídeo, a gente vai tá levando essas duas vaquinhas lá pra fazendinha Chapéu do Gato! Então não percam, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!